Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu vou passar um treino pra vocês focado em perna e glúteo. Muita gente me pergunta, como é que eu faço pra trabalhar meu glúteo? Como que eu faço pra ficar mais forte, ficar com o bumbum durinho, a mulherada? É uma preocupação que todas elas têm. Gente, não tem segredo, pra trabalhar bem o glúteo precisa agachar, fazer o agachamento e as suas variações. Então o treino de glúteo, ele é um treino que na verdade ele tá incorporado à nossa rotina de treino convencional, só que dá pra gente dar alguma ênfase. Qual que é a proposta que eu fiz? Eu fiz quatro exercícios combinados. Então o que a gente vai combinar no primeiro exercício? Quatro exercícios, quatro combinações. Então são oito exercícios, na verdade, são duas, são quatro duplinhas. A gente vai fazer primeiro um afundo e colocar um salto. Toda vez que você coloca um pouquinho de potência no movimento, um pouquinho de explosão, essa musculatura que tá envolvida com o quadril, que é a musculatura do glúteo, ela tem uma participação muito importante. É mais intenso? É mais intenso. É mais difícil? É mais difícil, mas pega mais. Então a gente vai fazer, minha proposta é 12 repetições do afundo com o salto. Dois, três, marca bem o movimento, olha pra um ponto fixo que isso ajuda muito. Você fez as doze, continua mais doze sem o salto. Três, quatro, vai sentir fritar. Cinco, seis, terminou, troca o lado, faz a mesma coisa. Doze com o salto. Dois, três, quatro, terminou, já vai direto. Doze sem o salto. Terminou as duas pernas, descansa 30 segundos. Se você preferir, descansa 15 segundos entre cada uma delas, mas não para. Quinze, 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 vai pra cima. Terminou três séries disso, você vem fazer uma combinação parecida. A gente vai fazer o agachamento com o salto, doze vezes também. E depois, agacha normal. Faz doze repetições de agachamento. Repara que eu estou tentando descer lá embaixo. O glúteo é uma musculatura que se a gente quebra essa linha paralela, passou da linha do joelho, quem faz o movimento acontecer lá de baixo, é essa musculatura lá de trás. Então, se você quer trabalho de glúteo, se você quer força nessa musculatura, se você quer desenvolver o seu glúteo, põe amplitude no movimento. Se você não está conseguindo colocar amplitude, porque você tem pouca mobilidade articular, ou porque você tem deficiência no alongamento da tua musculatura escritibial, aí sim, você trabalha num padrão de movimento que você consiga fazer, que o seu pé fique apoiado no chão, mas se você conseguir, põe intensidade. Três de doze com doze, mesmo esquema, com trinta de intervalo. Desceu no solo e a gente vai fazer a extensão de quadril. Dois. Tentando subir lá em cima. Quando você estiver lá em cima, pense em contrair bem a musculatura de glúteo mesmo, vocês vão perceber a diferença. Faz muita diferença. Você só raspa a bunda no chão, o quadril no chão e sobe de novo. Fez doze vezes. Terminou? A gente vai levantar e a gente vai fazer mais um agachamento, só que é um agachamento com contração de pico. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente estiver lá embaixo, estou lá embaixo, eu subo, desço e volto. Então, desço, subo, desço e volto. Dois. Desço, subo, desço e volto. Três. Vamos fazer isso doze vezes. Trinta segundos de intervalo. Bora para o último exercício. O último exercício é um pouco mais complexo, é um pouquinho mais difícil, mas muito eficiente. A gente vai deixar, eu gosto de pôr o polegar para cima, porque você fecha a musculatura das costas, tiro um dos pés do chão e desço no avião e volto. Se precisar, na volta, você marca o pé no chão. Se não precisar, volta, sustenta e já desce de novo. Repara que a minha perna direita, que está subindo, ela é uma continuidade do movimento do meu tronco. Se ela ficar para baixo, me desequilibra. Se ficar muito para cima, vai ficar difícil também. Então, sempre usar isso como recurso. Uma sugestão que eu dou, a mesma perna que você fez aqui, o lado esquerdo, você vai começar aqui e a gente vai fazer o agachamento para o lado com essa perna que estava lá no chão, com o joelho estendido. E volta. Um, dois, e volta. Três, doze vezes. Terminou? Já vem para o outro lado. Se precisar daquela descansada de 15 segundos também, faz o avião do outro lado. Vocês vão perceber, é notório, todo mundo que faz sente a diferença entre um lado e o outro. Isso existe, faz parte. E é importante você trabalhar os unilaterais exatamente para ir igualando esses desequilíbrios que aparecem no nosso corpo. E vem para o outro lado. Fez as doze. Usa esse empurrar ao chão. Isso é bem legal. Então, são quatro exercícios combinados. A gente chama isso de bissetes, quando a gente está falando em treinamento. Então, são quatro bissetes focadas em perna e glúteo. Essa é uma amostra de alguns exercícios que a gente consegue fazer com o peso do corpo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês experimentem, comentem nos meus canais. Quero que vocês interagem comigo, porque isso é bem legal. Só acrescenta. Me passem todas as dificuldades de vocês, que a gente vai falando sempre sobre isso. Tem muito mais coisa no meu programa Total Hit. Um treino completo, com 20 minutos, bem pensado, bem desenvolvido. Está bem bacana, gente. Espero que vocês curtam. Fica ligado no Facebook, Instagram, YouTube. Vai ter muita novidade por aí. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.